Na verdade, resposta elétrica, vou colocar uma tela aí, deixa eu ajeitar aqui, soltar o sinal, aqui, tá aí a resposta elétrica do processador, bem planinha, tem um pequeno ganho aqui de 1,3db, no caso, show, 1,7, 1k tá com 0,3, é por aí, 1,3db aí, beleza? Então, tá aí a resposta elétrica do processador, sem filtro, sem nada, tranquilo, é o que tem que ser, valeu! Tchau!